No Redifes dessa semana, você acompanha matérias produzidas pelas TVs universitárias de todo o país. Vamos falar sobre a relação entre humanos e animais, e como os bichinhos podem auxiliar em tratamentos terapêuticos. Vamos conhecer também um projeto do curso de fisioterapia da UFMS, que atende pacientes com esclerose múltipla, e que tem ajudado a reduzir os efeitos da doença. Tudo isto e muito mais no Redifes desta quinta, às 9h, no canal 15 da NET.